Transcrição e Legendas Pedro Negri Presidenta Dilma Rousseff participa da posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Melhores alunos do ensino público tiveram resultado superior no Enem de 2011, se comparados à nota média da rede privada. E você vai ver como foi o segundo dia de trabalho da maior feira nacional da agricultura familiar. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A taxa de desemprego em outubro, que chegou a 5,3%, foi a menor para o mês desde 2002. A população ocupada no Brasil teve alta de 0,9% frente a setembro, ultrapassando 23 milhões de trabalhadores. O rendimento médio dos ocupados ficou em R$ 1.787, valor mais alto desde março de 2012. O ministro Joaquim Barbosa assumiu hoje a presidência do Supremo Tribunal Federal. A presidenta Dilma Rousseff esteve na cerimônia. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia como convidada. O ministro Joaquim Barbosa tomou posse para um mandato de dois anos na presidência do Supremo Tribunal Federal. Ele substitui Carlos Aires Brito, que se aposentou ao completar 70 anos. No discurso de posse, o novo presidente do STF disse que os processos não podem ter duração longa demais. O que buscamos é um judiciário célere, efetivo e justo. Justiça que falha e que não tem compromisso com a sua eficácia é justiça que impacta direta e negativamente sobre a vida do cidadão. Na mesma cerimônia, o ministro Ricardo Lewandowski tomou posse como vice-presidente do Supremo. Moradores de áreas de risco vão participar de simulações para evitar mortes e acidentes. A Defesa Civil vai fazer o treinamento. A gente fala agora com o repórter Ricardo Carandina, que tem mais informações. Carandina, boa noite. Que estados vão fazer essas simulações? Olá, Renata. Boa noite. Vão ser os estados das regiões sul e sudeste. E com a chegada do período de chuvas, a ideia é preparar os moradores para agirem em situações de desastres naturais, como deslizamentos de terras e enxurradas. Quem conversa com a gente sobre este assunto é Vandenberg Wenceslau, que é coordenador geral de prevenção e preparação da Secretaria Nacional de Defesa Civil. Bem, como é que vai ser o treinamento que esses moradores, que tipo de treinamento os moradores dessas áreas de risco vão receber? Boa noite. Boa noite, Ricardo. Os moradores vão ser preparados para atuarem no momento de um alerta sobre desastres, desocupar suas residências, saírem das áreas de risco, irem até os abrigos preparados pelo governo, conforme um plano de contingência já estabelecido pela Defesa Civil. E o mais importante, os órgãos de resposta, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, também vão poder consolidar os procedimentos já planejados anteriormente para a resposta em caso de desastre. De que forma esse tipo de treinamento auxilia ou pelo menos ajuda a diminuir a possibilidade de tragédias em caso de desastre natural? Sim. Nós temos órgãos do governo, o SEMADEM e o SENAD, que são voltados para previsão de ocorrência de desastres, e o SENAD, que é do Ministério da Integração, emite alerta sobre esses desastres. Quanto mais rápido a informação de um alerta chegar até a população, e a população saber como agir em relação àquele evento adverso, qual postura adotar, o que fazer, o que os órgãos públicos devem fazer, quanto mais rápido isso ocorrer, menores são as chances de ocorrerem fatalidades, de ocorrerem problemas, maiores danos à vida das pessoas. E esses moradores que vão participar são de áreas previamente cadastradas já pela Defesa Civil? Sim. Nós iniciamos essa semana um trabalho de preparação nos municípios mais nos estados das regiões sul e sudeste, que, consequentemente, serão afetados pelos eventos das chuvas agora do verão. Esses estados, eles realizamos oficinas onde preparamos os municípios, e esses municípios selecionamos um em cada estado dessas regiões para receberem o treinamento, tendo em vista o histórico de desastres naquelas regiões. Então, as comunidades que estão recebendo o treinamento são comunidades onde se tem o histórico de ocorrência de desastre e que estão localizadas em áreas de risco. Bem, então, obrigado, coordenador. E, Renata, esse treinamento da Defesa Civil é uma das medidas que são tomadas para prevenir ou para diminuir os efeitos de desastres naturais. Além disso, a Defesa Civil emite alertas, como o coordenador comentou, e também promove o cadastramento de moradores e, eventualmente, a retirada de moradores de áreas de risco. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. E 308 milhões de reais vão ser investidos em projetos de recuperação de aeroportos. O Plano de Investimentos do Programa Federal de Auxílio a Aeroportos prevê convênios com os governos estaduais para melhorar a infraestrutura de 20 aeroportos fora das capitais. Entre as ações estão a construção e ampliação de pistas de pouso, construção e reforma de terminais de passageiros e também a compra de veículos contra incêndio. Foi divulgada hoje pelo Ministério da Educação a lista de desempenho das escolas no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, do ano passado. Os alunos fizeram quatro provas objetivas. Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens, Códigos e Matemática. Os melhores alunos da rede pública de ensino tiveram resultado superior no Enem de 2011 se comparados à nota média da rede privada. O Ministério da Educação considerou que os estudantes de escolas públicas com melhor desempenho correspondem à faixa de 12,5% dos mais bem colocados. Esse é o percentual que será aplicado nas cotas das universidades públicas a partir do ano que vem. Segundo dados divulgados pelo MEC, a nota média dos melhores alunos das instituições públicas ficou em 630 pontos, 61 a mais em relação à rede privada. Quando eu olho aqui 12,5%, eu tenho uma média muito superior ao setor privado e muita segurança que os melhores alunos da rede pública têm todas as condições de ter bom desempenho ao longo dos cursos que vão fazer através das cotas das universidades federais. O MEC divulgou apenas as notas das escolas que tinham pelo menos 10 alunos concluindo o ensino médio ou com participação de no mínimo 50% dos estudantes. Segundo o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, a metodologia serve para evitar distorções no Enem. Do total das escolas com estudantes participantes no exame, 88% eram públicas e 12% privadas. O ministro destacou que as notas obtidas pelos alunos não avaliam as escolas, e sim os estudantes. Eu comparar uma escola que selecionou 30, 40, 50 alunos com a outra que tem 500 alunos. Não dá para a gente comparar. E é porta aberta, quer dizer, o aluno que está ali no bairro vai lá, se inscreve e faz o curso. É difícil comparar, mas de qualquer forma, nós fizemos um ranking com os dados disponíveis para que permitam o debate, mas com essas cautelas. Estão abertas as inscrições para o prêmio Mulheres Negras Contam Sua História, criado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres. A ação faz parte das comemorações do Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado no último dia 20. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem os detalhes. Carolina, boa noite. Boa noite, Renata. O concurso vai selecionar redações e ensaios sobre a trajetória das mulheres negras na construção do Brasil. Quem vai explicar mais sobre o concurso é a secretária de articulação institucional da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Vera Soares. Secretária, qual é o objetivo maior desse concurso? É estimular a inclusão, é resgatar um pouco da história da mulher brasileira. Boa noite. Boa noite. Então, a ideia desse concurso é que as mulheres contem a sua história, narrem as suas vidas, de tal modo que a gente possa trazer mais visibilidade para essas mulheres que são um segmento tão importante da nossa sociedade, que esteve tão presente na construção do Brasil. Então, a ideia é que essas redações e esses ensaios possam trazer tantos subsídios para as nossas políticas, que tragam, que floresçam mais ideias de como que a gente pode contribuir por um combate a esse preconceito tão arraigado que é em relação à cor, em relação ao racismo, e também que elas nos tragam essas histórias das suas avós, das suas vidas. Quem pode participar? Como se inscrever nesse concurso? Então, esse concurso tem duas modalidades. Uma são redações e a outra são ensaios. Quem pode participar? Toda e qualquer mulher negra que auto-se declare negra, independente do seu grau de escolaridade. No concurso de redações, para quem se inscreve, ele é uma redação. Ele tem um espaço menor. Para quem quiser escrever um ensaio, então, uma coisa um pouquinho mais elaborada, então, mas é independente do grau de escolaridade. Não precisa ser doutora, estar na universidade. Basta ter boas ideias e contar as suas histórias. Obrigada, secretária. As inscrições para o prêmio Mulheres Negras Contam a Sua História vão até o dia 25 de janeiro do ano que vem. Renata. Obrigada pelas informações, Carolina. Mais da metade da classe média brasileira é negra. Segundo dados da Secretaria de Assuntos Estratégicos, os negros são hoje 51% da classe que mais cresce no Brasil. Em 2001, 64% da população negra do Brasil estava na classe baixa, com renda per capita inferior a R$ 291 por mês. Hoje, esse percentual caiu para 38%. Desde 2001, a parcela de negros na classe média cresceu. Agora, são 51%, que ganham entre R$ 291 e R$ 1.019. Dos que entraram para a classe média, 75% são negros e 25% brancos e amarelos. De acordo com a Secretaria de Assuntos Estratégicos, 104 milhões de brasileiros fazem parte da nova classe média. A Lei de Acesso à Informação completou seis meses. E para comemorar esse marco, a partir de agora, quem acessar o sistema pode preencher uma pesquisa de satisfação. Quem conta para a gente ao vivo como vai funcionar essa pesquisa é a repórter Ana Gabriela Salles. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. O serviço está disponível no sistema eletrônico de acesso à informação da administração pública e pode ser acessado por aqueles cidadãos que fizerem algum tipo de solicitação e quiserem, portanto, avaliar a resposta recebida. Sobre essa novidade, eu converso agora com o Mário Vinícius Spinelli, que é secretário de Prevenção da Corrupção da CGU, e ele conversa agora com a gente. Boa noite, secretário. Bom, como é que funciona esse sistema? Como o cidadão pode participar da pesquisa de satisfação? O cidadão que efetuar uma solicitação de acesso à informação no âmbito do Poder Executivo Federal pode preencher uma pesquisa de satisfação. Nessa pesquisa, ele poderá avaliar se a resposta concedida pelo órgão atendeu às suas expectativas, também poderá dar a sua opinião se o órgão o atendeu com presteza, se a linguagem foi adequada. Tudo isso irá permitir que nós façamos uma avaliação, uma verificação da qualidade do serviço prestado pelo Poder Executivo Federal. E como estados e municípios também podem aderir a esse sistema? Essa é uma inovação importante. Nós estamos disponibilizando o código-fonte do sistema de acesso para permitir que estados e municípios também tenham o seu sistema de acesso à informação. Tudo isso para permitir, em todos os âmbitos, todas as esferas de governo, que a lei de acesso seja, de fato, utilizada pela sociedade. Agora, secretário, a lei de acesso, então, completa seis meses. Qual o balanço que o senhor faz? Enfim, o tempo de resposta está dentro do previsto? Quantos pedidos já foram feitos? Um balanço extremamente positivo. Nesses primeiros seis meses, nós já recebemos quase 50 mil pedidos de acesso à informação. O tempo médio de resposta tem girado em torno de 10 dias, ou seja, um tempo de resposta bem inferior ao que determina a lei. A lei estabelece que o prazo máximo é de 20 dias prorrogáveis por apenas mais 10. Ou seja, a sociedade brasileira vem utilizando a lei. A lei tem sido uma ferramenta essencial na prevenção e no combate à corrupção e também no acesso a políticas públicas e na própria inclusão social. Rapidamente, então, o site, para quem quiser fazer alguma solicitação? É www.acessoainformação.gov.br Muito obrigada pela participação ao vivo. Renata? Obrigada, Ana Gabriela, pelas informações. Produtos da Amazônia, do Cerrado e da Caatinga, feitos por quem mora na região. São bolsas, sapatos e produtos da culinária, que podem ser conferidos na maior feira nacional da agricultura familiar e reforma agrária. A repórter Daniela Almeida está lá e vai mostrar para a gente um pouquinho do trabalho desses produtores artesanais. Daniela Almeida, boa noite. Lugares que parecem verdadeiras quitandas. Verdadeiras quitandas. Boa noite, Renata. Bom, são 650 expositores distribuídos nesse espaço de 40 mil metros quadrados da Marina da Glória que mais parecem quitandas e armazéns. Um desses expositores é o Deuclides Zusbach. Ele é do município de Chapada, no Rio Grande do Sul, e disse que há seis anos mudou de ramo, de negócio e também de vida. Deuclides, você tinha uma junta de bois? Você especificou esses dois boizinhos que você tinha e agora você trabalha com rapadura, mandioca? Hoje a minha agroindústria familiar está trabalhando com rapadura, que é rapadura e o cri-cri, beneficiamente de anjoca, melado e ischmia. E daí, a partir disso, nós conseguimos requerir celular, internet, carro, máquinas agrícolas para beneficiar junto com a agroindústria. Isso foi por causa dos investimentos que a gente conseguiu fazer através da indústria familiar. Você justifica, então, devido à assistência técnica e o financiamento rural, crédito rural? Correto. A gente ganhou uma assistência técnica através do governo federal e até a gente conseguiu o Pronaf Investimento para a gente conseguir recriar esses implementos para ajudar no benefício do nosso produto. E hoje você participa de programas federais? Hoje eu preciso dos programas federais, todos os programas federais do governo federal, que nem merenda escolar, dessas coisas, tudo, a gente está incluído junto e ajudando a dar alimento para aquelas famílias pobres que não têm como comprar. Você disse que antes desses seis anos, você pensava em voltar para a cidade? É, se eu não tinha começado com a agroindústria familiar, hoje, de repente, eu já era um cara que estava morando na cidade, de repente, passando bastante dificuldade. Muito obrigada pela entrevista. E esse espaço não é apenas para mostrar os produtos, para que as pessoas conheçam queijos, vinhos, é também um espaço de debates. Hoje teve início a série Diálogos Brasil Rural, que vai ter dois debates por dia até domingo. Vai discutir vários temas relacionados ao desenvolvimento do meio rural, seja na parte econômica, na cultural ou social. Acompanhe agora na matéria. A Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária pretende movimentar recursos da ordem de 15 milhões de reais. A possibilidade de fazer negócios aqui na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, atraiu expositores da agricultura familiar de todas as regiões do país, como a artesã Josefa, que produz peças de renda frivolité. A técnica de bordado francês tem mudado a vida dela e de outras mulheres pernambucanas. Tinha a dona de casa que só dependia do marido, o marido não podia dar a ela, então elas se dividiram a fazer a renda frivolité e arranjar um dinheiro e ser dependente do marido. Até hoje, graças a Deus. O agricultor Ailton também é um dos expositores da feira. Ele faz quadros de madeira reutilizada. O uso sustentável de materiais tem gerado renda para a comunidade onde ele vive, também em Pernambuco. Sente melhor porque, além de estar produzindo com a coisa que a gente gosta, está ajudando outras pessoas a aprender também e gerar renda para ficar na própria comunidade, não estar saindo para os grandes temas. Nesta oitava edição da Feira Nacional da Agricultura Familiar, a expectativa do Ministério do Desenvolvimento Agrário é atrair cerca de 150 mil visitantes, superando o recorde de 120 mil pessoas do evento anterior. Aqui não há espaço só para fazer comércio. O público também vai poder participar de debates sobre questões rurais. São os Diálogos Brasil Rural. Na plateia de 300 lugares, o público aprovou a iniciativa. É de suma importância para fazer um complemento com as demandas que tem da sociedade, com o poder executivo. Eu achei muito interessante porque é um dia discutido vários assuntos que muitas pessoas têm dúvidas. Diálogos do Brasil Rural é para a gente celebrar os avanços. A Feira Nacional da Agricultura Familiar é para celebrar os avanços, sim, porque nós tivemos avanços. Mas é também para a gente dialogar e debater das nossas tarefas e os nossos cenários de futuro. Os nossos sonhos, os nossos devaneios. Os diálogos não estão restritos ao espaço físico desta tenda Diálogos Brasil Rural, aqui na 8ª Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária. Até domingo, internautas de qualquer parte do mundo podem enviar comentários e também perguntas aos convidados por meio das redes sociais Facebook e Twitter e pela internet no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Renata, e na tarde desta quinta-feira foi lançada também a publicação Superação da Pobreza e a Nova Classe Média no Campo. Sobre os dados desta publicação deste livro, eu converso agora com o presidente do IPEA, economista Marcelo Nery. Houve, então, uma melhora no campo brasileiro? Houve um aumento de renda superior até ao observado nas cidades, junto com a redução de desigualdade observada no Brasil inteiro. O campo cresceu mais de duas vezes mais do que o crescimento das cidades. O senhor acredita nessa melhora na vida das pessoas que vivem no campo aos programas sociais? É um resultado importante da pesquisa que o principal ingrediente no campo, isso não é válido para o Brasil como um todo, mas no campo foi o crescimento de programas sociais. Isso levou a uma queda da pobreza importante, de 51% para 29%, em menos de 10 anos, e uma redução da desigualdade nas áreas rurais. Presidente, e a evasão do campo? Parou. Quer dizer, esse movimento de migração do campo para a cidade, que vem acontecendo desde que as séries são geradas, na última década, parou. Está havendo o movimento dos jovens que vão para as cidades, mas os idosos estão voltando para o campo por conta da melhor, menor custo de vida, dessas bolsas, etc. E volta às raízes. Muito obrigada pela entrevista, presidente. Mais informações sobre essa publicação você encontra no site da Fundação Getúlio Vargas, que é www.fgv.br. E mais informações sobre a 8ª Feira Nacional da Agricultura Familiar e também reforma agrária no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário, www.mda.gov.br. Renata. Obrigada, Daniela, pelas informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite. E a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a gente se vê amanhã. E aí